aqui do SBT. Tá me ouvindo na caixa? Eu tô. Então, antes que você encerra o programa, a gente tem uma surpresinha pra você, tá bom? Sabia, eu falei pra eles, eu falei pra eles, não vai me fazer surpresa que eu fico nervosa com essas coisas. Vamos sim. Tem um minuto, cadê a surpresa? É só a surpresinha, tá no ar. Roda! Mira Filizola. Ou melhor, cê mira, miss Filizola, né? Desde pequena, a Mirinha sempre teve uma energia incrível, que cativou e cativa a todos que conhece. Falante e alegre, nossa querida apresentadora, nem sempre foi da televisão. Ela já trabalhou sendo esteticista, dá pra acreditar? Depois, ela começou a trabalhar com varejo, representando as maiores marcas nacionais. Mudou para Rio Preto, no interior de São Paulo, em 2012, para apresentar o SBT e Você, o programa diário e ao vivo, que já está no ar por cerca de 48 meses seguidos. Oba! Sexta-feira chegou e que gostoso que você tá aqui com a gente na programação do SBT. Seja muito bem-vindo. Uma mulher madura de riso fácil. Isso! Boa! Exatamente isso. E de choro fácil também. O intuito disso tudo é mostrar que a gente tem que amar mais as pessoas. Hoje, é a apresentadora mais querida da região. Cheia de sucesso, a mãe de família com mais de 17 anos de experiência na televisão, sabe passar a simpatia e o carisma pela tela. Tira uma foto aí! E quem fala é o público. Eu acompanho você pra ver todos os dias. Aí quero que primeiro, agora, segundo lugar, dá os parabéns pelo seu aniversário. Passando aqui pra desejar um feliz aniversário, que você tenha muitos e muitos anos, com muito sucesso. Você é maravilhosa, seu programa é maravilhoso. Muita paz, muita saúde. Parabéns, viu? Pelo seu aniversário também. Vem aqui pra te desejar um feliz aniversário e que essa data seja repleta de felicidades pra você. Tá, Mira? Um abraço, feliz aniversário, com todo o amor e toda a força do meu coração. E que te dê o seu abençoa, que te dá muitos anos, muitos anos pela frente. Tá bom, Mira? Um abraço, um beijo muito especial pra uma pessoa que te adora, que é a Sueli. Tá bom? Um beijo! Feliz aniversário, Mira Filizola! Ó, um beijo grande, continua na programação. Ai, que coisa gostosa. Fussado toda a minha vida, viu? Não tem jeito, né? Agora, ai meu Deus, agora eu vou chorar, velho. Agora eu vou chorar, velho. Quem que vai vir aqui? Oh, meu filho! Vem, filho, vem! Gente, obrigada, obrigada. Amo vocês. Obrigada pelos recadinhos, eu adorei. Oi, filhote, tudo bem, meu amor? Obrigada, amor. Essa equipe maravilhosa. Vem todo mundo aqui pra frente da câmera, pode vir. Ai, descanso. Pode vir aqui, pra vocês conhecerem um pouquinho, ó, da galera do SBT, que faz tudo isso aqui acontecer. Obrigada. Ficou lindo o vídeo. Não chorei porque eu tô de cílios e demorou muito pra colocar, senão eu teria chorado. Mas valeu, Dani, obrigada, viu? Obrigada pra todo mundo. Mira, essa foi só uma pequena homenagem de tudo que você merece. Você merece muito mais. Mas essa é só uma demonstração do nosso carinho pra você, que é uma pessoa fantástica, tanto profissional quanto pessoalmente. Amo vocês todos. Amo, amo, amo. Parabéns. Beijo. Uhul! Obrigado, obrigada, 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 obrigada. E aí, festa legal, hein, Fihou? É isso aí, Adi. Vamos aproveitar, pessoal. Parabéns pra vocês. Viva, uhul! Tchau, 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 tchau.